A Confederação do Equador foi uma revolta que ocorreu em Pernambuco em 1824. Tinha caráter separatista e aconteceu pouco tempo depois da independência do Brasil. Veja agora as causas e os principais acontecimentos deste movimento. Para começar, foi uma união de políticos e revolucionários que tinham o objetivo de separar o Nordeste brasileiro. O nome, inclusive, se deve à proximidade da região, à linha do Equador. O movimento teve força em Pernambuco, mas também se espalhou por outros cantos do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E foram muitos os motivos para causar esta revolta no Nordeste brasileiro. O primeiro era a crise econômica e social que causava enorme pobreza na população dessa região. Além disso, o governo não investia na região e ainda cobrava altos impostos das províncias. Para completar, o autoritarismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição, desagradou os líderes políticos do local. E devido às desigualdades sociais no Nordeste, os pernambucanos já planejavam uma revolta contra os portugueses desde 1817. A região já tinha um histórico de conflitos desde a invasão holandesa no século XVII. Só que isso se intensificou após a independência. Isso porque Dom Pedro I tinha o objetivo de manter o território brasileiro unido, portanto, evitando a fragmentação que ocorreu na América Espanhola. Para isso, o imperador tomou medidas autoritárias, como elaborar a primeira Constituição brasileira, lhe dando mais poderes a escolher os líderes das províncias. A decisão pela deposição do então governador da província, Manuel Carvalho Paz, acabou sendo o estopim para a revolta. O fato ocorreu em 2 de julho de 1824. Neste momento, os revoltosos instalaram um governo em formato de república e a escravidão foi abolida. Eles exigiam a convocação de uma assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, a diminuição da influência nas províncias, o fim da escravidão e a formação de um governo à parte do Império. Os principais nomes do movimento eram Frei Caneca e Cipriano Barata, que tinham o objetivo de promover ainda mais reformas sociais na confederação do Equador. No entanto, isso acabou enfraquecendo a revolta, pois alguns membros não tinham interesse nessas ações. Aproveitando desta divisão interna, o governo organizou uma tropa para se dirigir ao Nordeste e conter a revolta. Os soldados imperiais conseguiram vencer os revoltosos em 29 de novembro de 1824. Os principais líderes da confederação do Equador foram presos, mas Frei Caneca foi condenado à morte. Os carrascos responsáveis pela execução por enforcamento se recusaram a matar o líder da confederação, o que fez com que a comissão militar determinasse o fuzilamento do líder da confederação do Equador. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!